Olá, que Deus abençoe você, que Deus abençoe sua vida no nome poderoso de Jesus. Hoje vamos falar o que é a oração. O que realmente é a oração? Será que somente é uma comunicação com Deus? Mas eu digo a você que é algo a mais. Sim, a oração é algo a mais do que somente uma comunicação com Deus, uma conversa com Deus. Ela vai muito além daquilo que você pensa. Os discípulos, tendo dimensão do que era a oração, o que a oração fazia na vida de Jesus, eles disseram, ensina-nos a orar. Em Lucas capítulo 11, verso 1, diz, ensina-nos a orar. Assim como João ensinou os seus discípulos a orar. Eles entenderam que havia uma chave secreta na oração. Sim, a oração é uma chave que nos dá acesso direto ao Pai. Que ninguém precisa se colocar diante de nós para terceirizar a nossa conversa com Deus. Você não precisa de alguém para terceirizar aquilo que você precisa na oração. É uma chave que te dá acesso direto. É como se você falasse aqui e Deus ouvisse imediatamente as suas orações. É assim que funciona a oração. A oração é uma arma secreta para quem sabe orar. Sim, nós precisamos aprender a orar. Você sabia que muitas das nossas orações não são respondidas porque nós não sabemos orar? Tiago deixa bem claro isso. Que as nossas orações não são respondidas porque nós não sabemos orar. Devemos aprender a orar como convém. E como aprender a orar? Orando através do Espírito Santo. Pedindo o seu auxílio para a oração. Pedindo que ele nos ensine a orar como convém, segundo a vontade dele, não a nossa. A oração é algo que move, movimenta a atmosfera no mundo espiritual em meio a seu favor. É como você ligasse, vamos dizer assim, ao motor do seu carro e imediatamente o carro funciona. Não é assim? Mas quando nós não oramos, nós não temos nem a chave, nem o motor que nos leva para a frente. Quando oramos, há uma explosão, vamos dizer assim. Há algo no mundo espiritual que começa a acontecer no mesmo instante. Batalhas que nós não vencíamos, elas começam a ser vencidas. As atmosferas, elas estão pesadas, elas começam a ficar leve. Porque você começa a abrir o portal da oração. Sim, todas as vezes que você ora, é como um portal direto com o céu fosse aberto. Você ultrapassa o véu, você vai além do véu. A oração é uma comunicação, a oração é um diálogo, a oração é uma conversa. Mas a oração é onde você derrama o seu coração. A oração, ela é falar profundamente com o Senhor. Mas profeta, eu preciso gritar, eu preciso falar baixo, como é que eu oro? Ore conforme o seu coração. Não há um modo certo, se de joelho, se de pé, se deitado, se rolando. Importa que você abra o seu coração. Abra o seu coração neste exato momento e comece a falar com Deus, assim como você está me ouvindo falar com você. Assim como você está me ouvindo falar com você. A oração é algo simples, mas com um efeito explosivo. Com um efeito poderoso no mundo espiritual. E é por isso que o inimigo, ele tenta a todo instante te afastar da oração. É por isso que a frieza espiritual, ela toma conta de você. Para que você não ore, porque a oração te liga, te aproxima de Deus a cada dia. A oração, ela te faz mais sensível, assim como o jejum. A oração, ela é algo bombástico na vida do cristão. Todos os homens que oram, todas as mulheres que oram, eles não caem. Você sabia? Porque ele está em uma dimensão de comunhão. Não é aquela oração, meu amado, minha amada, de cinco minutos. Que você dobra o seu joelho antes de dormir e diz, abençoa meu dia, abençoa, obrigado, e deu. Não. É uma vida de oração, de comunhão, de relacionamento. Vai muito além do que esta oração que nós fazemos. Sabe? É muito além do que esta oração. É uma vida de renúncia, porque orar é renunciar. Orar é renunciar a sua carne, porque a sua carne não quer orar. Talvez você esteja aí, vivendo o que você está vivendo. Porque você não está orando o suficiente. Esta é a realidade. Você precisa se levantar para então mudar esta realidade. Eu não conheço nenhuma pessoa que ao orar verdadeiramente, com o seu coração quebrantado, ele não teve resposta. Eu não conheço pessoas que clamaram a Deus e não mudaram a sua vida. Confie no Senhor e ele vai mudar toda esta atmosfera de dor que você está vivendo hoje. Eu peço a você que se inscreva no nosso canal, nos abençoe em nome de Jesus. Se você curtiu, se você gostou, vamos falar deste vídeo no dia de hoje. Também compartilhe com alguém, deixe aquele like abençoado em nome de Jesus e diga, eu vou orar. Coloque aí, eu vou orar, porque Deus vai te levar, te conduzir. O Espírito Santo quer te conduzir a uma vida de oração, de relacionamento diário. Mas você precisa sim se desprender. Se desprenda da sua carne, se desprenda daquilo que está te afastando da oração. Porque oração, ela movimenta tudo e todas as coisas no mundo espiritual em seu favor. Você crê? Então more comigo. Pense naquilo que você precisa que Deus faça. Pense naquilo que você precisa que Deus mude. Pense naquela pessoa que está, talvez, te dando o maior trabalho neste momento. Eu creio que Deus vai entrar em ação. Onde a minha mão não alcança, a mão de Deus alcança. Aonde eu não chego, Deus chega. É assim, a oração é assim, é fé. A oração é uma fé sobrenatural em movimento. Amém? Olhe comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Pai, eu entro em Tua presença. Mais uma vez. Para Te louvar, Te bem dizer, Pai, neste dia. E pedir, Senhor, que a Tua mão, a Tua mão alcance a cada um, Senhor. E que o Teu poder vá, Senhor, de encontro a esta pessoa. Que está abatida, caída, Senhor. Sem forças, desanimadas para prosseguir. Que olhe, Senhor, para as Suas debilidades. E o Teu inimigo colocando o olhar. Que ela olhe para os Seus defeitos, os Seus problemas. As Suas ansiedades. Mas, Pai, em nome de Jesus, toca com o Teu poder. Levanta o meu irmão, levanta a minha irmã neste momento, no nome de Jesus. Levanta, Senhor, esta juventude. Levanta, Senhor, até mesmo crianças neste tempo. Para orar, Senhor. Para orar, Senhor. Porque a oração movimenta o mundo espiritual. E onde a minha mão não alcança, Senhor, a Tua mão alcança. Aonde eu não chego, a minha voz chega. E aí, Senhor, há uma transformação, há um poder sobrenatural de Deus. No nome poderoso de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua vida. No nome poderoso do Senhor Jesus. E até uma próxima. Que Deus abençoe sua vida.